E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o Norton, e não, você não leu errado, meu querido, minha querida, meu queridix, Knights of Old Republic está voltando. Na verdade, está de volta, está a caminho, vai, a gente não tem data ainda. E, mano, eu tô muito feliz, eu acho que isso abre muitas portas. Enfim, fica até o final do vídeo. Ah, já vou pedir também pra você, se você curtiu o vídeo a qualquer momento, cara, deixa um like e também se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo, fechou? O canal Norton Domingues é o canal pra conversar sobre Star Wars. Então, mano, se você curtir, se inscreve. Bom, na semana passada rolou uma PlayStation Showcase, que basicamente é uma apresentação ali, um mini-evento da PlayStation, onde eles botam um monte de trailer novo, anunciam um monte de coisa, tem vários produtores falando um pouco mais sobre os jogos novos. E assim, do nada, no meio da apresentação, eles me jogam um mini-teaser de Knights of Old Republic. O trailer é bem curtinho, não tem nada muito grande assim, é só o Revan meio que ligando o sabre de luz dele, o que já é muita coisa, by the way, com a voz da Bastila Sean falando de fundo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do teaser completo, eu não posso passar aqui, senão eu vou tomar strike da Sony, porque eles fazem isso. Mas sim, cara, teremos Darth Revan de volta com gráficos do PlayStation 5. Mano, isso vai ser muito bom. Por favor, assiste as propagandas que eu vou rodar aqui no vídeo, porque eu quero muito comprar um PlayStation 5 pra trazer aqui pro canal. Então, cara, assiste as propagandas, porque eu preciso de um PlayStation 5. Eu preciso jogar Knights of Old Republic Remake. Dá uma força aí, parça. Ok, se você não sabe do que eu tô falando, cara, Knights of Old Republic, também conhecido como Kotor, é um RPG lançado em 2003, feito pela Bioware, que se passa 4 mil anos antes dos acontecimentos de Luke, Leia, uma nova esperança ali, né? O filme 4. Então, só pra ressaltar, por isso que é Cavaleiros da Velha República, porque estamos na Velha República num momento muito tenso, inclusive. Eu não vou dar muito spoiler do jogo, vou falar só a premissa aqui do jogo original, porque eu acho que eles vão seguir um pouco mais no remake isso, né? Não sei se 100%, mas, bom, provavelmente eles vão seguir a história. E o que tá acontecendo nesse momento, né? Tanto no Legends quanto no Canon, os Jedi e os Sith se mataram, rolou uma grande guerra, e depois que essa guerra se resolveu, os Jedi e a República ganharam. A República foi reformulada e virou a República, que a gente conhece lá no filme 1, 2 e 3, durando ali mil anos. E aquele período, antes da reformulação, é conhecido como Velha República. O game é inteiro no modo campanha e ganhou uma continuação, que é o Knights of Old Republic 2, Sith Lords. Inclusive, tem até pra celular hoje em dia. Ah, aliás, não confunda com o MMORPG The Old Republic. O MMORPG ainda tá rolando, ele é inteiro online, dá pra você baixar e jogar. Cara, é muito interessante ver esse jogo voltar, porque ele é um dos principais responsáveis, principalmente ali a minha geração que assistiu as prequels, por fazer a galera se apaixonar pelo universo expandido, porque a gente tem personagens icônicos como o Revan, Malak, Bastila Shan, Mandalorianos atacando a República, vários poderes absurdos. Tudo bem, que fica muito too much. Nós já fizemos um vídeo aqui no canal sobre o Revan, que eu vou deixar aqui no card. Provavelmente vai ter spoiler do jogo, porque lá eu conto a história inteira de maneira resumida, mas a história inteira do personagem. Mas ainda assim, tudo escala muito rápido. Só que se a galera, sei lá, dos 30 anos, 30 anos pra cima, gosta muito do universo expandido por causa dos videogames, é por causa desse jogo. Não só dentro de Star Wars apenas, mas também, cara, se você jogou esse jogo na época que ele saiu, em 2003, esse jogo era muito à frente do tempo, assim. Ele tinha uma história muito boa, mas a jogabilidade dele pra época era muito interessante, os gráficos também, e ele era muito imersivo. Você ficava muito mergulhado no universo de Star Wars, então tudo funcionava muito bem. É claro que o game foi parar na categoria Legends após a Disney comprar a Lucasfilm, e mesmo na época que ele foi lançado, ele não era, tipo, nossa, Hard Cannon, porque, bom, como eu falei, ele vai pra níveis absurdos, com o Sith devorando planetas inteiros, sabe? Poderes, assim, muito, muito, muito grandes. Mas o nosso coração, ele sempre foi canon. É o que importa. Ok, na história do primeiro jogo, o nosso personagem, que nós customizávamos, tinha que arranjar um jeito de derrotar Darth Malak, ou Darth, se você quiser falar com a linguinha, que está dando um pau na República e nos Jedi atacando com toda a força Sith, e aí o nosso personagem tem que arranjar um jeito de acabar com esse cara antes que ele acabe com a República. Não vou contar o resto da história aqui, porque vai que o jogo, o remake agora, se mantém com a história ali intacta. Então, bom, não vou dar spoiler nesse vídeo aqui, porém, eu posso fazer um vídeo comentando. A gente pode jogar esse jogo na Twitch, inclusive, o antigo, né? Não o novo ainda. Mas o antigo eu tenho na Steam, eu acho. Dá pra gente jogar na Twitch, eu vou ver o que dá pra fazer sobre isso. Sejamos sinceros, era uma questão de tempo pra Disney começar a explorar a Velha República. É uma fase que todo fã de Star Wars gosta, porque ela era muito maluca e muito livre das amarras do canon. Porque a gente tá falando de 4 mil anos antes de Vader, antes de Luke, de Leia. Então, poderia acontecer qualquer coisa ali, porque são 4 mil anos pra trás, tá ligado? Não tinha quase nenhum impacto com o que tava acontecendo com o Império. Claro que tem algumas coisas específicas, como o Sith que ficou preso, que era da Velha República, o Luke luta contra ele, tem algumas coisinhas assim, mas nada muito, ó meu Deus. Então, era uma fase totalmente que eles poderiam criar personagens e criar aventuras muito loucas, como, por exemplo, uma guerra entre Jedi e Mandalorianos, que é o que de fato rolou. O que sabemos até agora sobre esse remake, lembrando que foi anunciado na semana passada com quase nada de informação, os produtores ali, tanto da Aspyr quanto da Lucasfilm Games, eles falaram um pouquinho na IGN, falaram um pouquinho no Star Wars.com, mas nada muito revelador. Eu consegui pensar algumas coisas e eu vou falar aqui agora pra vocês. Knights of Old Republic Remake vai ser um jogo inteiro recriado do zero, desde a história até a tecnologia e os gráficos. Dentro de tecnologia, eu acho que eles estão falando coisas como o gameplay, por exemplo, porque precisa atualizar. Se você joga o jogo lá de 2003, ele era muito truncado, os personagens eram meio bonecões. Uma coisa mais de movimentação ali, Fallen Order, por exemplo, uma coisa naquele aspecto, pelo menos eu acho que o cara deu a entender isso na entrevista. O jogo ainda vai se manter como um RPG e ele está sendo produzido pela Aspyr, que já estava cuidando de ports e remasterizações para Playstation e Nintendo Switch, Jedi Outcast, Jedi Academy, Star Wars Racer, Republic Commando e também de Knights of Old Republic 1 e 2 para celular, tanto iOS quanto Android. Segundo as minhas pesquisas, é o primeiro grande jogo AAA da Aspyr. Eu acho que vai rolar porque os caras já estavam imersos nisso, mesmo que seja só por ports ou remasterizações, os caras já estão ali cuidando das propriedades intelectuais dos games. Então não, a BioWare não está no meio, nem a Electronic Arts. A EA e a Disney romperam um contrato, a EA ainda vai continuar com alguns jogos, mas aquele contrato que a Disney tinha que lançar jogos exclusivamente com a EA, esse contrato acabou. E por enquanto, sabemos que o game foi anunciado para Playstation 5 e também para PC. E para finalizar, cara, não tem data ainda. Até o dia que estou gravando esse vídeo, não temos uma data. Eu acho que vai demorar um pouquinho, porque eles anunciaram ali, dá para ver um pouco da qualidade gráfica com o Revan, por exemplo, que eles estão mirando, mas ainda assim, pelas entrevistas, parece que é algo que ainda está rolando. Eles estão fazendo o jogo ainda, então eu acho que vai demorar mais um pouquinho. Eu chuto final de 2022, começo de 2023. Tá, talvez começo de 2023 seja mais certo esse chute. Ah, e também sabemos que a Jennifer Hale, que faz a voz do Bastila Sean no jogo antigo, também vai fazer agora. Inclusive, esse é um ponto interessante, tanto na Showcase quanto na entrevista para Star Wars.com, o produtor do jogo, que é o Ryan Treadwell, ele falou que eles se preocuparam muito em trazer pessoas que fizeram o primeiro jogo lá em 2003. Então, uma galera da Bioware, uma galera em peso que faz RPG para a EA. Na entrevista, ele fala até que ele trouxe alguns caras do Dragon Age Inquisition, que é um excelente RPG. Então, cara, assim, tem que esperar para saber como é que vai ficar, mas eu estou confiando no projeto, tanto para a história, porque o jeito que ele fala do projeto, tanto na entrevista da Showcase quanto no site oficial, ele fala com muito apego ali, ele fala que é um dos jogos que mudou a vida dele, quando ele era criança ele jogou aquilo e aquilo lá explodiu a mente dele. Então, eu acho que ele vai manter muito naquela essência e também a equipe aparentemente é boa, trouxeram os caras de volta, então, para manter a fidelidade mesmo que modernizem as coisas, eu estou confiante, eu acho que a Asper está tentando meio que entrar nesse ramo de AAA, fazer jogos gigantescos e eles não vão errar com Star Wars, eu acho. É muita coisa, tipo, esse jogo não pode ser mais ou menos como, sei lá, Battlefront 2. Eu gosto de Battlefront 2, mas você sabe que é um jogo meio tipo, ah, ok, poderia ser muito melhor. Knights of Old Republic, ele não tem meio que espaço para isso, eu acho, pelo menos para a gente que acompanha o universo de Star Wars. Ah, inclusive, o Ryan fala também, ele dá a entender, na verdade, que eles vão focar um pouquinho mais nessa questão de escolhas, porque no primeiro jogo você poderia escolher se você ia para o lado da luz, para o lado da escuridão, meio que isso impactava o final do game. Dá a impressão, pelo que ele fala na entrevista, que eles querem expandir essa questão de escolhas, então, talvez, um pouco mais focado na narrativa, onde você pode falar e tomar decisões diferentes, vai impactando no final, talvez algo mais expandido disso. Não sei, eu topo essa ideia, inclusive. E por último, mas não menos importante, Norton, será que esse jogo vai continuar sendo Legends? Isso vai transformar o Revan em Canon de novo? Então, não sabemos, eu, Norton, eu queria muito que esse jogo fosse Legends, porque você tira essa marra do Canon, você pode fazer tudo o que foi doideira lá no passado, de novo, só que num potencial gráfico de gameplay de hoje, sem ficar se preocupando, será que o Revan vai ser o mesmo quando vier para o cinema, quando vier para a série, vai ter relação com o Luke, Leia? Mano, deixa esse jogo fora da linha do tempo, igual o Visions, por exemplo, que é a série em anime, e brisa lá, mano, faz um negócio doidão, da hora de jogar, da hora de assistir para quem for assistir a gameplay, da hora dos gráficos, os poderes, lança um monte de DLC muito doida, eu preferia que fosse assim, mas ainda fica meio no ar. Eu acho que vai continuar Legends mesmo, tá? Eu ainda sinto que a Disney vai querer trabalhar com esse personagem no Canon, em séries, em filmes e coisas do tipo. Então, eu não sei se o remake vai ser Legends ou Canon, o jogo de 2003 continua Legends, mas, bom, fica no ar aí. Mas Norton, nada da história do Revan é Canon? Então, o que temos atualmente no Canon de Star Wars é que o nome Revan faz parte da linha do tempo, porque o Popatini colocou o nome dele em uma daquelas tropas de Sith Troopers lá no filme 9, Ascensão Skywalker. Tem uma tropa ali, tem um grupinho chamado Revan, porque cada esquadrão do Sith Troopers tem o nome de um Sith antigo. Então, Revan, dentro da linha do tempo oficial, existiu em algum momento, mas não sabemos se é o mesmo Revan, se vai ser a mesma história, se vai ser o Revan do jogo, se vai ter um outro Revan nas séries, um outro Revan nos filmes e vai separar Legends e Canon, mas trabalhar os dois personagens ao mesmo tempo, o que eu acho que é uma ótima sacada. Comenta aí embaixo, então, o que você achou disso. Você tá empolgado? Você não tá? Porque eu tô muito empolgado, eu acho que pode sair muita coisa boa disso e se vender muito bem, se rolar, mano, dá pra eles resgatarem todos os jogos antigos e refazer, dá pra lançar mais jogos sem ficar dependendo de EA, de Fallen Order, de Battlefront, dá pra manter esses daqui e fazer mais, entendeu? Explorar a velha República do Legends só nos jogos com gráfico de PlayStation 5, gráfico de PC, GeForce 3080, cheia de firula, cheia de coisa que renderiza melhor que o nosso próprio olho. Se liga nessas possibilidades, cara. Comenta aí embaixo, então, qual a sua opinião sobre a volta de Knights of Old Republic. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, então, cara, por favor, deixa um like aqui embaixo, é muito importante, e se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo, links na descrição de quadrinhos e livros de Star Wars. Compra pelo meu link, que você me ajuda bastante. Inclusive, mano, agora que a gente sabe que esse jogo vai sair, dá uma olhada real nos meus links, viu? Porque se você comprar pelo meu link, eu vou ganhar um pouquinho de dinheiro, aí eu consigo juntar pra comprar um Play 5, ou pra atualizar a placa de vídeo do meu PC daqui, porque, bom, com essa minha placa de vídeo eu não vou conseguir rodar Knights of Old Republic no talo, do jeito que eu quero, assim, tipo, tipo assim, eu quero ver a partícula do capacete do Revan, assim, eu quero ver os cílios dele, assim, por trás do visor. É isso que eu quero ver, então compra pelo meu link, que você me ajuda bastante. Eu vou deixar aqui na tela minhas redes sociais, me seguem no Twitter, no Instagram e também na Twitch. Vou deixar aqui bonitinho. Compartilha esse vídeo pro seu amigo, pra sua amiga que você sabe que curte Star Wars, que, mano, gosta da Velha República, isso pode trazer uma galera de volta pra curtir Star Wars. Então, mano, manda no Zap Zap, né, no grupo do Zap, cuidado, que grupo que você vai mandar, hein, mano? Ó, não quero ninguém brigando com você por minha causa. É isso, então, gente, muito obrigado por ter me ouvido até agora, eu agradeço muito a sua presença, valeu e tchau!